Só aquele tempinho pra você tomar uma água e a gente já tá de volta aqui na nossa sala com mais um assunto. Hoje eu recebo aqui uma querida, uma amiga muito especial, Daniela Montoni, que é empreendedora e tem aí um projeto muito legal, onde ela tem um brechó. Nossa, vamos conversar um pouquinho sobre isso, falar sobre esses assuntos super legais. Dani, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. Como é que surgiu essa ideia, né, de você trabalhar com uma moda sustentável? E é um sucesso, viu, gente? Porque a Dani, eu conheci ela, eu sempre fui adepta a brechó, né, Dani? Isso aí. E aí eu conheci ela, ela fazia umas lives super legais e eu falei, gente, que negócio legal é esse? E aí virei cliente da Dani também. Exatamente. Hoje a gente é amiga. Mas me conta como é que surgiu essa paixão pela moda sustentável. Bom, então, eu já consumia, né, brechó antes de montar o bid e aí resolvi transformar isso num empreendedorismo rentável. E aí montei a página do Instagram e o bid tá aí crescendo há dois anos. Dois anos já? Dois anos, Bambi. Mas você não era só dona de brechó, não. Antes você trabalhava... Eu sou fisioterapeuta de formação, né? Aí migrei... Você trabalhava no escritório, né? Isso. Aí eu migrei pra área administrativa, depois trabalhei como secretária executiva em multinacionais. E aí, na pandemia, eu fiz essa transição. Você, na verdade, percebeu que era mais rentável ou foi uma coisa assim, cansei de trabalhar pra outros outros? Quero ser a dona do meu próprio nariz? Como é que foi? Foi isso. Eu acho que essa questão da pandemia, essa questão de você não poder ir, né? E eu ter ficado um pouco mais no home office e isso me trouxe um pouco mais a ideia de empreender. E aí eu falei, acho que vou fazer uma coisa que eu amo, que eu gosto e aí rolou a ideia. E hoje a moda sustentável, ela cresceu muito, né? Porque hoje se fala em consumo consciente, em uma série de coisas. E aí pra você, como é que você faz a sua curadoria? Como é que você monta aí a tua estratégia pra ter um brechó diferenciado? Sim. Então, o BID, ele pega peças de vários pontos aí de captação, né? Eu tenho clientes que acabam sendo fornecedoras de peças, mas eu também garimpo online, tenho os garimpos presenciais, que ficaram um pouco difíceis agora, né? Na pandemia. Claro, muitos já voltaram, mas a gente teve essa dificuldade. E aí as peças chegam, passam por uma curadoria apurada. Então, eu verifico pequenas avarias, então o estado da peça, as marcas, enfim. E aí vou precificando e assim eu vou montando. E as vendas hoje, elas acontecem através de lives semanais ou através de posts que eu faço. Cada semana eu tô inventando. Você nunca pensou em ter um ponto fixo? Pensei. Bom dia, como é aqui pra você? Porque o online hoje é o que tá pegando, né? É, eu pensei. Pensei porque as clientes... Tem muita cliente que não é adepta ainda a essa questão da internet, né? Então, as clientes pedem muito pra ver, pra tocar, pra provar, né? Então, eu pensei. Mas com a questão da pandemia ainda, foi... eu dei uma parada nisso por enquanto, mas é um projeto. É, quem sabe, né? É bom, né? Porque a gente quer provar também, né? Exatamente. Mas a gente também tem o second hand, que são as peças que as pessoas usam um pouquinho, enjoam, passa pra frente e algumas dessas peças de luxo também. Exatamente. Quais são os mitos e verdades de comprar second hand? Olha, primeiro, a gente precisa entender que uma peça, ela tem vida, a vida dela, né? Ela tem uma vida útil muito grande. Então, por exemplo, eu tenho bolsas que eu não teria, por exemplo, condição de comprar novas em loja, marcas de luxo, marcas de grife. E eu compro, sim, usadas. E eu tenho muita cliente que tem muito público pra isso. As peças mais caras, em geral, quando chegam, né? Eu geralmente faço os leilões. Então, os leilões no feed... Como é que funciona esses leilões? Então, eu faço a curadoria da peça. A peça vem, faço a curadoria, vejo quanto que custa no mercado, né? Aí vou fazendo aí o meu caminho. E aí eu coloco a peça à venda através de leilão. Então, em determinado horário, começa o leilão, tem um lance inicial, as clientes vão comentando os lances e num determinado horário, se fecha esse leilão. E aí, quem fizer o último lance arremata. Leva. Tudo de forma online. Que legal. Isso foi ideia tua ou já é alguma coisa que já vem acontecendo? Isso é bem comum, né? Tem muito Instagram que vende second hand. Enfim, second hand não é nada mais do que peças de segunda mão, peças usadas, né? Há vertentes que dizem que se você tirou uma peça da loja, você já pode considerar ela como uma peça usada. Igual o carro, né? Tirou o carro da concessionária, já perdeu, entre aspas, o seu valor, né? Tem peças que são mais gentilmente usadas, né? Tem outras que não. E aí, vai do ponto de vista da brechonista se capta ou não pra vender. Eu tenho os meus critérios. Eu sou um pouco mais... Não, as suas peças são precáveis, assim, né? Não tenho o que falar. Principalmente as bolsas de luxo, são peças que elas não perdem muito valor, né? Não. Continuam sendo caras as peças. Na verdade, aí a gente pode também pensar num outro mercado que é o vintage, né? Então aí, se você... Que nem eu tenho peças, tenho até bolsas que já chegaram no brechon, que tem mais de 20, 25 anos. Aí elas agregam um valor do tempo, né? Tem algumas peças que vocês têm um termo que eu não sei se eu vou lembrar agora. CGC, CG, como é? CGC. CGC, isso. O que isso quer dizer? Quando vocês estão na live, vocês falam com orgulho quando vocês falam a sigla. Isso, é. Então, as peças CGC são peças que têm mais de 25 anos de uso, né? Gente, que demais. Isso, isso. Então, quando a gente garimpa uma peça com mais de 20, 25 anos, pra gente é um achado, né? É um achadão, que a gente fala. Então, acontece muito de achar, né? Então, por exemplo, tem peças de Saint Laurent, peças da Gucci, enfim, já aconteceu de achar. De grandes marcas. Bolsa, por exemplo, que a gente garimpa e tem mais de 20, 25 anos. Então, a gente fala, tem CGC comprovado. O que é o CGC? Se você olhar na etiqueta da peça, atrás dela, vai ter uma numeração de CGC, como se fosse um CPF. Olha só. Algo assim. Isso aí, então, mostra que a marca, ela é original e antiga. Isso. Exatamente. Vintage, né? Vamos dizer assim. E tem uma diferença entre o bazar e o brechó? Tem. Qual que é? Na verdade, tem bastante diferença, né? A gente costuma ver as pessoas achando que tudo é a mesma coisa, né? Mas não é. Na verdade, os bazares, eles são muito aliados nossos, assim, né? Eu garimpo muito em bazar. Tem bazares online que são maravilhosos. Mas, assim, os bazares, eles não têm tanto critério em separação de peças, em conter avarias. Então, eles não separam por cores, não separam... Não tem um critério, né? É um processo. Cuidado maior, assim. Isso. Os brechós, não, né? Então, por isso mesmo que muitos bazares servem de garimpo pra nós que temos brechós. Então, você vai, você garimpa, né? Em determinado lugar. Muitas vezes, bazares, aí você leva pro brechó, você faz... Muitas vezes, a curadoria continua. Então, você vai... Se você entender que a peça é vendável, você vai, leva numa costureira, você, né? Repara um defeito, você costura, arruma, lava, higieniza, cuida da peça. E aí, você tem o trabalho de postar, você vai separando aquilo. O bazar não, né? O bazar é um... É uma coisa mais popular, vamos dizer assim. Isso, exatamente. A pessoa vai lá com preços mais populares, né? Isso mesmo. E aí, você... É. Se tiver um furinho, porque no brechó, principalmente hoje, os brechós que são mais conceituais, eles têm essa preocupação, né? Não pode ter furo, uma mancha, né? Você tem toda essa preocupação. Porque isso também faz com que a peça perca o valor. Exatamente, né? Eu acredito que, por exemplo, ninguém quer comprar, mesmo que seja uma peça já usada, uma peça que tenha uma mancha, um furo, a menos que a cliente saiba... Ah, e ela quer de qualquer jeito, né? Sim, eu, em geral, evito muito. Claro que naquela situação toda, às vezes, de garimpo, você acaba não percebendo, passa desapercebido. Mas aí, se você tem um processo rígido, você acaba vendo. Tem muitas peças que eu já cheguei a levar em costureira, porque eu entendo que são peças que valem a pena, claro. E, por exemplo, hoje a gente compra numa loja online, eu quero fazer troca. Ai, não gostei dessa peça, quero trocar. No brechó, comprei a peça, não gostei, o que a gente faz? Então, muitas vezes, por a venda ser online, fica aquela questão, né? Manda a peça de volta, não manda a peça de volta. A gente oferece sete dias de troca, como qualquer loja, segundo o código do consumidor. Sim. Então, pode-se fazer troca, então? Sim. Eu achei que não poderia, né? Eu achei que no brechó não poderia. Muitos brechós não fazem. Eu, geralmente, quando consumo, assim, tudo que a gente faz, você tem que garantir que é uma coisa que você quer, não é? Porque a pessoa já tem o trabalho de garimpar, de buscar uma coisa diferente. Mas então, sabe o que acontece, Babi? É, pelo menos comigo, tá? Eu não tenho muita cliente que pede troca, porque a gente faz uma coisa tão... Nós tiramos medidas das peças, filmamos, mostramos todos os detalhes, sabe? É uma coisa tão detalhada, entendeu? E as clientes acabam se fidelizando. Então, mais ou menos, eu sei, olha, acredito que sirva, acredito que não, mas olha, tudo bem, manda de volta, você fica com crédito ou troca por alguma outra coisa. Certo. Por exemplo, tem gente que não consegue desapegar. Tem gente que é, tem um... Ai, não, porque essa calça é maravilhosa, não, porque... E aí tem aquele guarda-roupa lotado de coisa. Você, como já, né, brecholeira que fala... Como é, brecholeira? Tem vários termos, né? Tem vários termos, né? A pessoa fala. Que é, qual seria a dica pra você falar pro povo, desapega das suas peças? Porque tem gente que não consegue. Eu sou super desapegada. Pode usar minha... Eu sou muito desapegada, gente. Quem me conhece de perto sabe. Mas tem gente que não é. Qual a dica pra pessoa desapegar dessa peça aí? Então, gente, o que eu costumo falar pras minhas clientes, e quando alguém me manda mensagem, se você pega a peça ou não, primeiro que assim, desapego não é tortura, né? Você não vai se torturar, enfim, é um negócio que você tem que trabalhar. Mas o que eu costumo falar é sempre da caixa, da caixa da experiência. Então, você pega uma peça, se você tá muito em dúvida, coloca ela dentro dessa caixa e, sei lá, em cima do armário. Se você viver sem ela, você desapega. Gente, que demais. Eu vi esses dias uma dica também muito legal, Dani, que é assim, ó, você vai tirar uma roupa do guarda-roupa. Quando você puxa, você inverte o cabide. Inverteu, você usou. Todas as peças que você não inverteu, que tá lá em um ano, por exemplo, que você não mexeu, você tira. Porque depois que tá um ano lá, você não vai usar mais, né? É a mesma coisa da caixa. E às vezes acontece e dá resultado. Tem cliente que esquece. Nossa, eu nem lembrava que tinha isso aqui. Ou enfim, entendeu? Você separa, reserva a peça. Se eu não usar, eu vivo sem. E qual é a peça que você não desapegaria por absolutamente nada, nem valor nenhum desse mundo? Ah, uma bolsa. É. Sim. Eu acho que eu também. Ah, eu sou louca, né? Você sabe, né? Você não conhece. Eu tenho algumas também, que são meus xodós. Bolsa, então você acha que... Bolsa é uma peça muito difícil. São peças difíceis de entrar justamente por isso, né? As clientes têm bastante apego. E por exemplo, tem alguém que tá nos assistindo e fala, olha, eu tenho tanta coisa, acho que eu vou começar um negócio. Gostei dessa ideia. Vou então abrir um Instagram, vou fazer um negócio. Hum, dicas pra quem quer começar um novo negócio aí. Então, eu, olha... Quando eu comecei, eu fui e estudei primeiramente o Instagram. Então, eu acho que você tem que estudar ali o território, né? Que você tá se envolvendo. Então, não é simplesmente postar e... Sai correndo, né? Ou, né? Porque o Instagram tem várias atualizações, tem regras, tem políticas. Então, eu acho que é legal estudar, dar uma olhadinha em aplicativos de fotos, então, de edição, tipo Canvas. Mas eu acho que... Eu acho que o que eu procuro fazer, Babi, eu não fico muito de Floriano. Então, assim, eu coloco no meu Instagram muito do que eu mesmo sou, assim, sabe? Eu acho que isso atrai muito. A verdade mesmo. E não precisa ter um investimento. Por exemplo, você falou que você vai atrás de curadorias. Aqui em São Paulo deve ter muitos lugares onde as pessoas podem fazer essas primeiras compras. Você indica, por exemplo, a pessoa já fazer algumas compras ou ela usar o que ela tem em casa mesmo pra começar? Então, eu comecei com... Olha, de verdade, eu comecei com peças minhas, peças da mãe, irmã, amiga, sabe? E aí vai acontecendo uma corrente. Então, né? No próprio Instagram. Então, por exemplo, às vezes eu recebo muita mensagem. Ah, eu queria desapegar. O que eu tenho que fazer? Como é o processo? Enfim, como que funciona? Se alguém quiser desapegar, por exemplo, pode procurar você e fazer uma parceria, alguma coisa do gênero. É só entrar em contato pelo direct, acho que deve aparecer aí, né? Mas se você quiser, pode colocar aí pra gente. É só entrar em contato no Instagram. O meu Instagram é BID, né? BID, ponto, um numeral quatro. E o... Eu acho que vai aparecer, né? Acho mais fácil. Já tá aparecendo. E aí manda uma mensagem e nós vamos conversando. E por que a ideia do nome BID? Então, BID é uma sigla em inglês que significa proposta, oferta. Olha, que legal. E aí veio tudo da tua cabeça mesmo. Tudo da minha cabeça, né, Babi? Aí inventou tudo. Foi. E você tem alguém que te ajuda ou você faz tudo sozinha? Não, Babi, eu faço tudo. Dá pra dar conta de fazer tudo sozinha, mulher? Ah, acho que dá, né? Tem que dar, né, Babi? Tem que dar. E quando você decidiu parar, tua família falou, você tá doida de ficar só vendendo? Ou não, a pessoa foi junto com você nessa tua ideia? Não, ninguém, assim, todo mundo abraçou. Até porque teve um momento que eu fiz as duas coisas. Então, eu me dividia do trabalho como secretária e também tinha a página. Então, tava começando. Aí, com a pandemia, eu me desliguei do trabalho como secretária e fiquei só com BID. Então, o brechó já era uma coisa familiar, né, pras pessoas que estavam ao meu redor. Entendi. Olha, adorei o nosso bate-papo. Acho que fica também aí uma dica pra quem quer começar um novo negócio. Quero que você passe de novo, Dani, só os seus contatos, porque foi muito rapidinho. E deixa aí também uma dica, né, pra quem não gosta de brechó, tirar isso em mente, porque é muito legal comprar brechó, gente. Com certeza, né, as pessoas falam que a roupa é suja, a roupa é de defunto, roupa... Enfim, gente, não tem nada a ver, lavou, tá tudo certo, né, vamos reusar, as peças têm história, ajudam o meio ambiente também, né, e outra, você pode ter acesso a usar muito mais roupas, né, com uma quantidade de dinheiro menor, talvez, né, e desapegar também é legal, porque você gira um dinheiro, compra roupa nova, gira um dinheiro, certo? Pois é, você também pode fazer um dinheirinho. Dani, muito obrigada, sucesso pra você, nos seus negócios. Eu vou continuar comprando de brechó, porque eu adoro, gente, coisa nova, por mim, usaria... Aqui você vê que eu uso todo dia, né, uma coisinha nova, eu sou dessas. Então você também pode desapegar e usar coisas novas com preços muito bons.